Vai, bilhetinho triste Chorando por elas Vai, bilhetinho triste Leva notícias minhas Pra quem tanto amo Vai, vê se não demora Com a resposta agora Que estou esperando Vai, bilhetinho triste Vai, vê se existe o mesmo amor Que eu deixei Não deixe o meu coração Sofrer sem razão Pois me apaixonei Diga que estou sofrendo Sozinho vivendo Tão distante dela Vai, bilhetinho molhado Com meu pranto manchado De chorar por ela Vai, bilhetinho triste Vai, ao encontro dela Sei que ela está sofrendo E eu chorando por ela Vai, bilhetinho triste Leva notícias minhas Pra quem tanto amo Vai, vê se não demora Com a resposta agora Que estou esperando Vai, bilhetinho triste Vai, vê se existe o mesmo amor Que eu deixei Não deixe o meu coração Sofrer sem razão Pois me apaixonei Diga que estou sofrendo Sozinho vivendo Tão distante dela Vai, bilhetinho molhado Com meu pranto manchado De chorar por ela Diga que estou sofrendo Diga que estão sofrendo Tão distante dela Ajeição Pra que sofrer assim Garota, veja se esquece Com ele você não vai ter paz Esqueça este rapaz Ele não te merece Pra que chorar assim Garota, tome a decisão Não tenha medo da saudade Pois a felicidade Está em tuas mãos Esqueça quem não te quer bem Procure logo outro alguém Assim você vai encontrar A paz verdadeira Mande esse cara embora Garota, pense agora Se não pode se arrepender Pela vida inteira Garota, não sofra assim Eu não quero ver uma lágrima no teu rosto Outra pessoa pode te fazer feliz A vida é bela, garota Não chore mais Esqueça este rapaz Esqueça quem não te quer bem Procure logo outro alguém Assim você vai encontrar Assim você vai encontrar A paz verdadeira Mande esse cara embora Garota, pense agora Se não pode se arrepender Se não pode se arrepender Pela vida inteira Então a gente vai ter certeza Esqueça a vida inteira Esqueça 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 este rapaz Esqueça este rapaz Não chore Não sofra Esqueça 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 este rapaz Esqueça este rapaz Esqueça este rapaz Sei que está chegando a hora Sei que você vai me deixar Mesmo você indo embora Não deixarei ninguém Ocupar o seu lugar Tudo o amor que sinto Dentro em mim não é fingimento Vai, segue o teu caminho Me deixe aqui sozinho Com o meu sofrimento Minha casa é o lar da incerteza Meu sorriso é pra não chorar O meu leito é ninho da tristeza Até o dia em que você voltar Minha casa é o lar da incerteza O meu pranto é por não ter você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Minha casa é o lar da incerteza Meu sorriso é pra não chorar O meu leito é ninho da tristeza Até o dia em que você voltar Minha casa é o lar da incerteza O meu pranto é por não ter você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Como pode meu bem maltratar Eu me fiz teu dono Numa noite de amor Te falei palavras No momento de emoção Conheci teu corpo Com total intimidade Liberdade tanta Sem medo e sem pudor Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Nos demos por inteiro Um ao outro com loucura Vivi intensamente Cada instante de ternura Conheci lugares Onde o sol nunca chegou Descobri o caminho O jardim do amor Por uma noite Por uma noite apenas Conheci E você E no final da cena E no final da cena Aprendi a te querer E no final da cena E no final da cena Aprendi a te querer E no final da cena Aprendi a te querer Aprendi a te querer Por uma noite apenas Aprendi a te querer Vou procurar Vou procurar um lugar Vou procurar um lugar Pra nós dois Bem distante Da civilização Onde possamos correr Pelos campos Sem roupa Pés no chão Quero em teus braços Beber a magia Da luz Do amanhecer E de noite E de noite Unir os desejos E entre beijos Chegar ao prazer Quero acordar de manhã Ouvindo tua voz Chamando por mim E tudo recomeçar E tudo recomeçar Numa louca Paixão Que não tem a fim Como é gostoso Sentir em você Um amor Sincero Olha meu bem Neste mundo Só você Eu quero Quero sentir Ao teu lado O amor Mais feliz Do mundo Viver uma eternidade A cada segundo Quero sentir Ao teu lado O amor Mais feliz Do mundo Viver uma eternidade A cada segundo Vou procurar um lugar Pra nós dois Bem distante Da civilização Onde possamos correr Pelos campos Sem roupa Pés no chão Quero em teus braços Beber a magia Da luz Do amanhecer E de noite Unir os desejos E entre beijos Chegar ao prazer Quero acordar de manhã Ouvindo tua voz Chamando por mim E tudo recomeçar Numa louca Paixão Que não tem a fim Como é gostoso Sentir em você Um amor Sincero Olha meu bem Neste mundo Só você Eu quero Quero sentir Ao teu lado O amor Mais feliz Do mundo Viver uma eternidade A cada segundo Eu quero sentir Ao teu lado O amor Mais feliz Do mundo Viver uma eternidade A cada segundo Quero sentir Quero sentir Ao teu lado O amor Mais feliz Do mundo Nosso amor Não se acabou 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 Meu coração Vai explodir De alegria Botei pra quem Eu queria Que sempre foi Meu amor Por isso Hoje é um dia De graça Cerveja, vinho Ou cachaça Eu tomo tudo Que for Nosso amor Não se acabou 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 Meu coração Vai explodir De alegria Botei pra quem Eu queria Que sempre Foi meu amor Por isso Hoje é um dia De graça Cerveja, vinho Ou cachaça Eu tomo Tudo Que for Nosso amor Não se acabou 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 Oh, 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 nosso amor não se acabou Nosso amor não se acabou Meu coração vai explodir de alegria Voltei pra quem eu queria que sempre foi meu amor Por isso hoje é um dia de graça Cerveja, vinho ou cachaça Eu tomo tudo que for Nosso amor não se acabou 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 Ei, Benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, Benzinho É quase impossível te esquecer Ei, Benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, Benzinho É quase impossível te esquecer Desde que você me disse adeus A minha vida é só pensar em ti Vem acalentar os sonhos meus Por favor, não vai esquecer de mim Ei, Benzinho Ei, Benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, Benzinho É quase impossível te esquecer Ei, Benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, Benzinho É quase impossível te esquecer Desde que você me disse adeus Ei, Benzinho A minha vida é só pensar em ti Vem acalentar os sonhos meus Por favor, não vai esquecer de mim Ei, Benzinho Ei, Benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, Benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, Benzinho Ei, Benzinho Ei, Benzinho Meu amor Meu amoreco, eu te amo de verdade É com saudade que escrevo pra você Na realidade eu gostaria de saber Se ainda me amas Sim, Damião Porque eu não vou te esquecer Meu amoreco, me responda urgentemente A insegurança já tomou conta de mim Eu quero que você diga sinceramente Se você pensa ao menos um pouquinho em mim Meu amoreco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Meu amoreco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Não aguento mais Estou sofrendo tanto longe de você Quero amor Quero amor e paz E a felicidade de estar com você Meu amoreco, volte logo por favor Meu amoreco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Não aguento mais Não aguento mais Estou sofrendo tanto longe de você Quero amor e paz E a felicidade de carinho e amor E a felicidade de estar com você Você pensa ao menos um pouquinho em mim Meu amoreco, volte logo por favor Meu amoreco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Estou sofrendo tanto longe de você Quero amor e amor Quero amor e paz Quero amor e paz E a felicidade de estar com você Meu amoreco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Eu te amo Não sou correspondido Eu te amo Nunca vou te esquecer Não me peças Não me peças Pra ser só teu amigo Não me interessa O que eu quero é você Não sei Por que você surgiu em meu caminho Desde esse dia eu sofro sozinho Na esperança de te conquistar Meu amor Você Que só me aceita Se for como amigo Isto pra mim é um grande castigo Eu não mereço e nem quero pagar Eu te amo Eu te amo Não sou correspondido Eu te amo Nunca vou te esquecer Eu te amo 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 Moreninha linda Te amo, morena Vem pra mim, morena Estava na beira da praia Num fim de tarde de verão Vi uma linda menina Sozinha sentada no chão Tinha a pele morena Cabelos encaracolados No rosto uma boca pequena No corpo um vestido surrado No rosto uma boca pequena No corpo um vestido surrado Eu perguntei o seu nome Ela disse meu nome é sereia Perguntei onde morava Ela disse eu moro na areia Um vento forte jogou espuma Na beira da praia E uma onda molhou A ponta da sua saia E uma onda molhou A ponta da sua saia Vem menina Menina da beira do mar Sereia não é o teu nome Não tente me enganar Vem menina Menina da beira do mar Me leva pra junto das ondas Para contigo ficar Nesta hora uma jangada Da praia se aproximou E a menina sereia Para as ondas do mar caminhou Fiquei na beira da praia Sozinho com a minha dor Vendo a menina sereia Nos braços de um pescador Vendo a menina sereia Nos braços de um pescador Vem menina Menina da beira do mar Sereia não é o teu nome Sereia não é o teu nome Não tente me enganar Vem menina Menina da beira do mar Me leva pra junto das ondas Para contigo ficar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Falsas histórias Que certas pessoas Vão te contar São intrigas Meu amor São intrigas Não acredite Pois essas mentiras Vão nos separar Você diz que me ama demais Que eu sou a paz Que você desejou Que eu sou sua realidade A felicidade que sempre sonhou Diz que confia em mim E sabe enfim Que não vou te enganar No entanto Se alguém me disser Que com outra mulher Vivo a me encontrar Você, meu amor Acredita Se irrita E começa a brigar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Falsas histórias Que certas pessoas Vão te contar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Não acredite Pois essas mentiras Vão nos separar Você diz que me ama demais Que eu sou a paz Que você desejou Que eu sou sua realidade A felicidade Que sempre sonhou Diz que confia em mim E sabe enfim Que não vou te enganar No entanto Se alguém me disser Que com outra mulher Vivo a me encontrar Você, meu amor Acredita Se irrita E começa a brigar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Falsas histórias Que certas pessoas Vão te contar São intrigas Meu amor São intrigas Não acredite Pois essas mentiras Vão nos separar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Falsas histórias Que certas pessoas Vão te contar São intrigas Que seriam Vão te contar Que seriam